Seja bem-vindo à nova BR-163-MS, o local de trabalho da CCR-MS Via. Desde que começou a trabalhar aqui, a CCR injetou 730 milhões de reais e já está mudando a vida de quem passa por aqui. Agora, as coisas vão melhorar ainda mais com investimentos que vão mudar a história da rodovia. Esse é o trabalho da CCR. Facilitar caminhos e a vida das pessoas. CCR-MS Via. É por aqui que a gente chega lá. A vida é móvel e a TIM se movimenta junto com o Brasil, porque sem fronteiras você pode tudo. TIM, você sem fronteiras. Uma fruta legitimamente brasileira e amazônica. O berço, a origem do Guaraná, é Maués, nessa região. Então, Mara, bem-vinda à Fazenda do Guaraná, Fazenda Santa Helena. Muito obrigada. Ficou muito feliz, né? Muito bacana conhecer a origem do Guaraná, as pessoas trabalhando na fazenda, o empenho dos funcionários. Esse é o Guaraná. Que legal. Essa planta aqui, o Guaraná que deu o meu prêmio, sabia? Quando se criou a fazenda, foi justamente para tornar a cultura do Guaraná, que era antes só extrativista, mas com uma cultura comercial. E assim começou os primeiros plantios aqui. Ao longo desses anos, tudo que a gente tem de conhecimento adquirido, a fazenda é pioneira. A fazenda faz de tudo. Ela faz pesquisa, ela faz fomento. O excedente das mudas de Guaraná, ela repassa para os agricultores. Em Maués, eu acho que todo mundo tem uma relação direta ou indireta, ou já teve. E sempre quando a gente conversa com as pessoas, elas têm orgulho de que um refrigerante que a gente bebe no mundo inteiro sai daqui. É uma história de parceria de longa data, desde que o primeiro Guaraná Antártico foi produzido, ele saiu daqui. Eu sinto muito orgulho, né? Acho que o Guaraná faz parte já da minha história. Meu nome é Elton Francisquete Pires, eu tenho 33 anos, atualmente eu trabalho de vigilante noturno, sou casado, tenho um filho de 11 anos. Eu vi a propaganda da promoção do Guaraná Antártica, tive a curiosidade de mexer pela internet, entrei no site e fui cadastrando algumas tampinhas. No Brasil inteiro, um Guaraná caçulinha pequeno e aconteceu. Quanto prêmio, hein, Du? Uma moto, uma Mercedes. Eu fiquei bem nesse carro, hein? Só falta voar mesmo. Uma viagem para a minha esposa. Gente, não teve lô de mel. Isso vai ser bem melhor do que se tivesse planejado. Muito, moço. Chegada é o ponto que está de a gente ter ganhado. Não consigo nem escrever a palavra aqui. O bem que eu estou fazendo para a minha família. Onde eu trabalho, à noite, tem uma casa nova por lá que eu vi. Olha o tamanho da cozinha, que beleza. É casa nova, vida nova. E para comemorar vai ser a festa do Guaraná. Como é viver um momento especial e guardar esta sensação por toda uma vida? É como enxergar em cada instante o tempo suficiente para ser importante. E assim como de um beijo pode surgir a vida, a partir de um sonho, uma nova realidade também pode ser construída. Acredite, o tempo está sempre a seu favor. E com felicidade, tudo à sua volta tem um novo sabor. Deixe as crianças brincarem descalços. Deite-se na grama e olhe para o céu. Saiba que a vida assim tem muito mais graça. Porque se viver é o mesmo que estar vivo, viver bem, no seu caso, é o que realmente faz sentido. Tamboré. A diferença entre viver e viver bem. Eu cheguei em Nova Iorque em março de 2013, sem conhecer ninguém. Peguei um táxi com todas as minhas malas, de Newark para Bushwick. E em duas semanas eu decidi que eu não ia mais embora. Eu amo São Paulo. Sou apaixonada por São Paulo. Eu gosto da correria, do caos de São Paulo. E eu acho que Nova Iorque é um caos mais controlado. Tem toda a diversidade, mais ainda. Tem muita cultura, tem muita gente. E ao mesmo tempo você pega um trem ou um carro e em 10 minutos você está na praia. Nova Iorque é foda. Eu podia falar foda? Você pode morar aqui durante 20 anos. Você nunca vai conhecer tudo. Tem sempre uma novidade. Um show, uma exposição. É muita cultura, sabe? É muita coisa acontecendo, muito evento. As oportunidades são intermináveis. Você pode sonhar. Você pode ter qualquer ideia de business. Se você for atrás, as chances são que você vai conseguir fazer alguma coisa na sua vida. Porque aqui você pode tudo, sabe? Ninguém te julga. Aqui é outro bairro, né? O East Village é mais, digamos, mais punk rock, perto do Greenwich Village. O Greenwich Village é bem intimista, assim. Parece uma quinta avenida mais intimista. Tem muitas boutiques, muitas casas bonitas, essas brownstones. Aqui foi filmado a série do Friends. Bom, hoje é meu dia de folga. Eu me encontro com a Angela, minha amiga. A gente vai participar de um evento que acontece toda terça-feira. São vários artistas que se encontram para pintar sobre o tema que foi dado na semana passada. O tema de hoje é Bruce Lee. A gente vai fazer um toy do Bruce Lee ao vivo. Vamos ver. Vai ser bem divertido, como toda terça-feira é. Eu adoro Nova York porque é um lugar que tem muita gente do mundo inteiro. Então o tempo todo você está ouvindo línguas diferentes e estilos diferentes. Eu trabalho como babysitter em Park Slope, no Brooklyn. Uma coisa que a gente gosta de fazer bastante aqui, eu e meu marido, é ir na lojinha de cerveza. Sempre tem degustação, é um lugar super bacana porque tem vários tipos de cerveja, cerveja do mundo inteiro. É um sonho para mim, né? Para mim, Nova York é a melhor cidade. Gente de todas as culturas se misturando e não se entendendo, porque o sotaque e a falta de comunicação é incrível. É maravilhoso. 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 Obrigado.